Aprenda a ir mais fundo em adoração Na presença do Senhor Aprenda a ir mais fundo em adoração Na presença do Senhor A palavra diz Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação Na tranquilidade e na confiança está a vossa força Mas tu não quiseste O Senhor quer nos levar a esse lugar em adoração Onde nós o contemplamos e a nossa perspectiva muda quando nós vemos o Senhor Ali na sua presença Aqui diante dele nós podemos aquietar e sossegar a nossa alma Nós às vezes estamos tão ansiosas, agitadas, lutando com as nossas próprias forças e não chegamos em lugar algum Nós não temos escolhido o que Ele diz Tu não quiseste Esta manhã feche seus olhos E em adoração comece a experimentar essa paz Que inunda a nossa alma Inunda a nossa alma Na presença do Senhor Amém 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 Às vezes nos faltam palavras Apenas dizemos Você pode começar a cantar Um suspiro Apenas dizemos Você não tem palavras Apenas dizemos Apenas dizemos Apenas dizemos Apenas dizemos Apenas dizemos